Fala aí galera, beleza? Voltei aqui com mais detonado do GTA San Andreas e nesse... Tá porra, vamo logo. Aí, nesse detonado é as rimas do Mad Dog, né? É, nesse detonado que nós temos que fazer. Nesse detonado nós iremos ter que roubar umas rimas de um rapper aqui de Los Santos. Ele fica... A casa dele fica localizada lá nas montanhas... Nos bairro de Rikin, né? Aqui do GTA San Andreas. E é isso. É, nós vai ter que entrar na casa dele e simplesmente ir lá e roubar as rimas. Nós não vai poder usar as armas, só uma faquinha. Nós vai ter que ser muito habilidoso. Parem aqui, ó, e pega esse coquetel molotov. Vai ter 10 coquetelzinhos. Pronto. Nós vamos entrar na casa dele e... E... Vamos roubar as rimas dele, né? E entregar pro Oglog. E é isso. O detonado vai ser isso. Então vamos lá, né? Só na hora da saída que nós já tiver roubado as rimas do Mad Dog que nós vai poder usar nossas armas. Quem não tiver arma é ruim, né? Mas eu já ensinei como pegar arma aqui no jogo. Ai. Tentei fazer um negócio, mas não deu certo. Aqui vai ter uns carros nessa garagem do Rikão. E vamos reto aqui. E aqui está. Vamos entrar nessa porta. É a casa do Mad Dog. Aqui é a sala onde está os livros de rima do Mad Dog. No estúdio de gravação dele. Esses são os seguranças dele. Os capangas, né? Dele. Esses gordinhos aí. Esses nego feio. É só nós apertar Alt mais W. Que nós vai andar lentamente. Assim, ó. E cuidar pra eles não perceberem. É só fazer isso, ó. Cortar a garganta deles. Eles tem arma mais, né? Não vai poder pegar. Como eu disse. Na hora da entrar lá, não usa arma. Aí aqui na piscina também. Cuidado que tem um guarda. É só nós se escondendo nas sombras. Que aqui no nosso radarzinho. Nós vai ficar azulzinho de bem branco. É, eu quase morri. Que legal. Olha meu sangue. Aí aqui vai vir um guarda também no corredor. Nossa, agora eu pensei que ia morrer, velho. Por isso eu falei que é difícil. Tem que ter cautela. Pode ir agachado também com você. Aqui é que nem no Manhunt. Quem já jogou Manhunt. Sabe como é que é. Ficar escondido nas sombras. Tem outro jogo também que faz isso. Ele vai passar ali. Na hora que ele passar, ele vai ficar ali. É, só não é fazer isso. Está na vista, baby. Vai ter uma sala cheia deles. O Mad Dog vai estar aqui jogando. Jogando. Uma coisa que eu acho estranha. Ele está jogando o que? Cadê a televisão ligada? Meu Deus. Aqui nós agachamos. Vamos apertar C e sair agachado. Fazer uma coisa bem louca. Eu matei ele. Não dá nada. Aqui vai ter um colete. Caramba. Pronto. Agora aqui o negócio vai ser feio, pessoal. Muita guerra. Não sei se pode estar pegando aí. Filha da puta. Acabou e já comou com o leite, praticamente. O coquetel molotov é bom para isso. Tendem passar ali sem pegar fogo, né? Depois que jogar o coquetel molotov. Aí. Vamos aqui devagarzinho. Pronto. Não vou pegar essa pistola com o silenciador. Aqui está tudo pegando fogo. O negócio que está feio. E vamos sair fora. Aqui vai ter essa bike. Vamos de bike ir embora. Ah. Vou mostrar agora aqui como você pegar uma AK-47 também, né? Descer aqui embaixo. Caramba. Eita. Ai que lag da porra. Tá travando tudo aqui, viu, pessoal. Mas, desculpa. Ai. Ai. Vamos pegar aqui a AK. Pronto. Ela vai vir com 30. Tiros. Então, vamos agora levar no mapinha. Vai estar mostrando onde vai ter que levar essas imãs. E é lá para o Mad Dog. Para o Mad Dog não. Ou... É para o Ogiloke. Não é robô, né? Então, nós temos que levar para ele. O WID Bike muito louca. Então, vamos lá. Entregue essa imãs para esse cara. Essa missão aqui, né? Não ganha dinheiro. Só respeito. Vou estar pegando aqui um carro que é mais fácil. No próximo lado meu, talvez eu vou apanhar uns mods, né? Mod de Cleo 3. Não vai afetar nada o desempenho do jogo. Nem vai ser mod para roubar. Nem de trapaço. Vai ser mod só para... Dar mais agilidade. Alguns mods para deixar mais real. Vou estar lá o... Canhack também, né? Sunhack, Canhack. É um mod de que... Ponha novos tipos de câmera no GTA San Andreas. Nos carros. E é isso. Minha vida está... Acabando. Quase tudo embora, hein? Os caras zoam legal comigo. Vamos parar aqui nessa marca. É, é a Kurtzene. Não. É. Missão concluída. Respeito. Como eu disse, não ganha dinheiro. Acho que todas essas missões do Glockner não vai ganhar dinheiro. Só respeito. Então é isso. Agora vamos lá para a casa do TJ. Gravar o jogo e... Acabar o detonado. Beleza. Vamos aqui. Ouvir uma rádio personalizada. Uma notícia ruim que eu tenho para dar é que eu não vou mais mexer no meu site. Não vou mais editar. Deu um problema lá que eu tenho que comprar um pacote. Que custa 40 reais. Que custa 40 reais. Eu não tenho 40 reais para gastar no site. Então eu vou fazer um blog agora. E daqui uns dias eu vou estar postando o endereço dele. Eu vou deixar o site. O dicasdejogo157.webs.com no ar. Não vou tirar. Mas não vou mais editar também. Vai ficar lá para sempre largado. Com as edições antigas. Até o fim dos tempos. E o blog não. Eu vou estar sempre editando. Eu estou ainda editando ele. Estou postando as postagens. E é isso. Formatei esses dias o meu PC para o Windows 7. Ficou melhor. O Windows 7 é bom mesmo. Formatei já esse PC uma par de vez. Já perdi até as contas. Hoje eu já tinha. Quer dizer. Hoje eu já tinha formatado para o Windows Vista Ultimate. Mal tirei de novo. E deixei o Windows 7 Ultimate. Vamos salvar o jogo. Pronto. Então é isso. Acabou o detonado. Fui até o próximo. Comenta e avalia. Tchau.